Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu e você, você e eu aqui pelo nosso canal, interagindo junto através aí do YouTube. O pessoal aqui também que nos acompanha pelo portal SB Notícias, em nossa página no Facebook. Hoje é dia 30 de abril de 2019, hoje é terça-feira. Você participa aqui junto com a gente, pelo nosso WhatsApp, vamos colocar aqui o número na sua tela, para você mandar fotos, imagens das reclamações, das críticas, dos elogios também, os acontecimentos nas estradas, nas rodovias, mande aqui para a nossa central de jornalismo. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho, para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá, minha gente! Vem junto comigo, Nilson Araújo, agora trazendo para você o que é informação na nossa cidade e região e a gente começa com prestação de serviço. Ontem, nós citamos aqui no nosso jornal reclamações dos moradores, dos motoristas que passam pelo túnel, ali com acesso ao bairro rural Beira Rio. Veja só, a gente vai mostrar imagens de ontem. Veja, a água ficou empossada ali, ó, porque choveu bastante de domingo para segunda, não foi? Veja aí, ó, então, após várias reclamações, ontem mesmo a prefeitura mandou máquinas até lá para dar um, né, arrumar ali, ó, o trecho de acesso ali ao túnel do Beira Rio. Então, olha aí, ó, fez a manutenção ontem na estrada com as chuvas, né, claro, a água fica empossada no trecho sob o túnel ali da linha férrea. As máquinas foram lá ontem e toda vez quando chove é isso, né, o problema é a mesma coisa. Trabalhadores, estudantes, né, as pessoas que passam a pé enfrentam riscos de acidentes sempre. Bom, mais um assalto praticado por um grupo. Quatro indivíduos, quatro ladrões ocorreu, veja só, na noite de domingo. Essa informação chegou aqui pra gente, foi lá no bairro, é, nas chacras, né, Vale das Cigarras, isso mesmo. É, aqui em Santa Bárbara, a Guarda Civil foi acionada, os proprietários da chácara foram surpreendidos por quatro indivíduos que arrombaram o portão de entrada, um dos criminosos estava com uma faca em punho e o outro com um revólver de porte pequeno. Os outros dois, o que que eles fizeram? Vasculharam lá a casa em busca de objetos de valores. Os ladrões levaram relógio de pulso, levaram 300 reais em dinheiro, dois celulares e ainda foram embora, fugiram com uma moto Honda de cor vermelha. Nenhum suspeito foi preso, nenhum suspeito foi detido. E um caminhão caiu num buraco, veja aí, gente, na manhã de ontem, em Americana. Olha aí, a gente mostra aqui essas imagens, é um caminhão de transporte de bebidas, veja aqui, ó, ele ficou entalado ali no buraco. É, foi um buraco que, né, o DAE estava fazendo um serviço de manutenção, de reparo no local, isso no domingo, aí choveu, né, choveu e a chuva não ajudou muito não. A Prefeitura de Americana confirmou que o DAE realizou, sim, esse serviço no local no dia anterior, ou seja, no domingo, e que já estava programado para uma outra equipe ir cobrir o buraco do asfalto na segunda-feira. Já que o serviço é realizado por equipes diferentes. Mas foi um susto aí do motorista, desse caminhão de transporte de bebidas. Olha aí, a roda ficou entalada e já está tudo normalizado ali naquela localidade, lá na Avenida Silos, em Americana. Bom, por hoje é só, acabou o giro. Então, é rapidinho hoje, agradecer o seu carinho, continue se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Se você tiver informações aí, mande aqui, ó, fotos, vídeos para o nosso WhatsApp, para você ser repórter por um dia e interagir aqui junto com a gente, com as informações de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, pessoal.